Bom dia, bom dia pessoal, começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica Olhos Da Água Taquara, Rio Grande do Sul Bom pessoal Essa caminhoneta aqui Tá atrás de nós Deixa eu ver se eu consigo pegar ela Uma Tracker Diesel Ela chegou antes da virada do ano Que dia é hoje, Rafa? 19? 15 15 de janeiro De 2021 Ela chegou em 2020 Finalzinho do ano Foi dia 22 Achei, foi dia 22 É, foi dia 22 A gente já tava encerrando Não podia Mexer na caminhoneta Beleza? Vamos mostrar a bichona Seguinte pessoal Essa caminhoneta aqui Ela veio desmontada Ela veio do jeitinho que tá aqui A única coisa Que não tinha na caminhoneta Pra gente mexer nela É a chave O que eu fiz? A gente tirou um biolo aqui Pra fazer a chave Mas não deu certo Precisava tirar a ignição Veio o chaveiro O chaveiro só olhou aí E disse Ó, não é pra mim Tchau E aí foi-se embora Beleza? Então eu tirei a chave Dela, né? Tem uns parafusinhos aí Sem cabeça, né? É, redondo A gente tira com um ponçãozinho Tá, pessoal? É o jeito que tem pra tirar A gente dá umas pancadinhas Ele aflocha E a gente tira, tá? Tirei Vai ir pro chaveiro Fazer a chave pra ela Tá? Ahn... Essa caminhoneta veio pra mim fazer funcionar, tá? Essa caminhoneta veio Essa caminhoneta passou por seis mecânicas, tá, pessoal? Assim, quem mandou aqui pra mim Que foi a última mecânica, tá? Passou por mecânica Um diz que fez o motor Já não gostei do serviço Tá faltando parafuso Um coletor aqui É de praxe isso aí, né? Eles expandam os parafusos E fica tudo sem, né? Um carro que é turbo E... Vocês sabem, né? Então, pessoal Os caras desmontaram coisa aqui Que não precisava desmontar Até acho que... Sei lá Bom, passou por seis oficinas Não, cinco oficinas A sexta tá sendo a minha aqui E quem mandou ela pra mim aqui Foi o bombista, tá? Que ele também não conseguiu fazer funcionar Que o serviço dele não é mexer em motor Foi isso que ele disse Eu... Diz ele Eu preciso... Eu só tirei bomba e bico Examinei Que os caras estavam dizendo Que era bomba e bico Que ele tinha feito a bomba e bico E eles botaram Que tinha problema na bomba e bico Ele botou lá Conferiu tudo Tudo fecha Diz ele Não funciona Aí ele diz Quer pegar a bronca? Pega Eu peguei, pessoal Por causa dele Ele me quebra vários galhos Eu não ia deixar ele empenhado É assim que se faz, né? Quando a gente Quando a gente tá empenhado Ele desempenha a gente Então... E aí vamos nós, né? Deixa eu mostrar mais de perto aqui Tá? Pessoal Ela não é mais Uma eletrônica, tá? Pessoal Como todo mundo faz Essa idiotice De arrancar tudo fora Porque uma bomba de alta é cara Caro É ficar em cinco Seis Mecânica aí Pagando mão de obra Beleza? Tá? Tem muito pano pra manga aqui ainda Então Então nós vamos fazer o seguinte, tá, pessoal? Vou... Eu vou tentar fazer essa caminhoneta funcionar E aí Nós vamos ver o que que... O que que acontece aí, tá? Aparentemente parece que foi feito o cabeçote E muito porcamente Vamos dizer assim Que nem lavar as peças, lavaram Tá, pessoal? Tá? A única coisa que a gente vê aqui Que o cabeçote foi pintado Que veio da retífica Que é a retífica que eu faço Os caras pra tirar as mangueiras aqui Já tiraram cortando os canos É uma chinelagem Tá? Chinelagem mesmo Tu vê que foi pra retífica Eles pintaram até o cano junto aqui Ninguém teve a capacidade De arrancar essa ponta de cano Quando vê Nem foi feito direito o cabeçote Vai saber, né? O que que foi feito aí O dono da caminhoneta Tava conversando com ele Ele disse que foi feito todo o motor Não tem cara, tá, pessoal? Então é o seguinte Primeiro é achar ponto, né? Dessa caminhoneta Eu achei muito estranha Essa polia aqui Eu fui olhar na internet Existe essa polia Pra tracker Então eu até achei Que era adaptada essa polia Tá? Então a gente vai ter que achar pontos aí Primeiro Tá? Tem que achar ponto aí primeiro Pra daí a gente Começar a montagem Tá? É um Um puta de um serviço aí Pra gente fazer Tá? Eles tiraram o radiador Tiraram o radiador de 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 ar-condicionado Soltaram os canos do ar-condicionado Fizeram uma joia aí, né? Fizeram uma joia Tá? Isso aqui tudo a gente tira Tirei do Eudomar Tirei o motor todo fora E não mexi num cano, tá, pessoal? De ar-condicionado Nada Bom Vamos ver o que que acontece aí Tá? A nossa meta aí É fazer Funcionar Beleza? Depois a gente mostra mais aí Da caminhoneta Bom Aqui, pessoal Já comecei a botar no ponto A marca que eles fizeram De tinta Não sei porquê, cara Tem a ferrão Qualquer ferrinho Tu encaixa lá E faz o serviço Eles pintaram com tinta Tá um pouquinho fora Tá Mais de meio dente já Fora aqui embaixo, tá? Deixa eu botar a lâmpada lá Deixa eu filmar Filmar não Deixa eu clarear Vim que a rosa Não aproximada lá Lá sim Tá vendo lá? Se vocês derreem Na câmera vai ficar certo Mas se tu olhar Ele tá um pouquinho pra lá, tá? Tá travadinho Agora tá travado, tá, pessoal? Tá Com a ferramenta lá no lugar Será que tu consegue pegar o ferrinho? Não Não é muito Quando a gente chegar lá Lá, pessoal Por aqui dá pra ver, lá Dá pra ver lá no bloco do motor Lá que tá dentro, lá Essa aqui, ó, pessoal Olha lá Tá travando ela lá No lugar certinho É O que eu acho que tá errado É essa pulinha aqui, tá? Não tem lugar pra te botar o pin Eu vou desmontar aqui agora Só pra gente dar uma olhadinha Aqui também eles marcaram, tá? Ah, uma coisa que eu não mostrei pra vocês É a bomba injetora, tá? É uma bomba injetora mecânica E o bombista disse que pegou na tabela lá É de um jundir, tá? É de um trator jundir É Peça de trator aqui A bicha é bruta Tem que fazer funcionar E tentar andar com ela depois, né? Pra ver se ela vai despachar com essa bomba mesmo E vai ficar que nem a do João, né? A do João é uma pala, tá? A deudomar já ficou mais limitada, né? Mas a gente vai A gente vai ver o que a gente consegue Fazer aqui A ideia é fazer funcionar, né? A gente não sabe que pé tá A situação aqui De repente até tirar esse motor fora e abrir Vai ter que ser A gente não sabe o que tem Eu toquei o motor aqui A gente sente que ele tem compressão, né? A grosso modo de ver, né? Aqui eu mostro mais isso aqui Olha só o que fizeram aqui Olha só aí Tá? Agora tu imagina o cara que faz isso aqui Aqui ele faz isso em qualquer lugar do motor Isso é até uma biela lá Se não raspar uma coisa Eles botam descalço e apertam É o cara que faz isso por fora Onde todo mundo tá vendo Imagina onde é que as pessoas não enxergam O que que ele não faz Tá? Mas a questão aqui é fazer funcionar Aí depois a gente vai começar uma negociação aí Ver o que que vão fazer Como é que vai ser Tem bastante coisa aí A caminhada que eu mostro aqui Olha o passo Tá? O que a gente vê aqui, ó Que não dá pra Não dá nem pra pegar um cano do tanque E botar pra funcionar Olha só aqui, ó Tá? Não tem nem tampa de tanque Isso aqui ficou assim, ó Isso aí ficou na chuva Provavelmente entrou água dentro, né? Então a gente vai A gente vai Fazendo o que dá Fio aqui, pessoal É Tudo picado, tá? Isso aqui é tudo picado Tudo virado Numa quarta-feira Aí o cabo do acelerador aí Aí Aliás, até de repente Eu vou cortar essa ponta aqui Porque vai ter que ser enjambrado Eu tô achando que isso aqui Eles mudaram A gente não sabe o histórico todo dela, né? Eu tô achando que eles pegaram Uma... Eles recém-tiraram a bomba de alta aqui Saiu picando o fio E botaram essa encrenca aqui Dessa... Do travou juntinho Tá? Vamos ver o que que vai Vai pegar aí Nessa caminhoneta Bom, aqui, pessoal Tirei a correia fora, ó Tirei a polia Tá no ponto, tá, pessoal? Olha aqui onde é que tá o comando Olha aqui onde é que tá a parte que tava quebrada Tá? Eu duvido que eles botaram Esse comando no ponto Isso aqui ainda pode até ter chabu aqui, tá? Não, tipo, também Esse troço aqui de trás Tem que... Não, é esse... Aqui que vai o pino, ó, Rosa É aqui que vai o pino, tá? Então tá aí, pessoal Já... Bom, quando eu botei o olho aqui Assim que chegou a caminhoneta Que ela não quis pegar Eu só dei uma olhada Porque tá sem as carenagens todas aqui, né? Foi só botar o olho aqui Já deu pra ver que A treta é grande É aliás Tchau, tchau.